Dezenas de trabalhadores da Tegop e em Gaia estão a parar uma hora por turno. A paralisação parcial vai manter-se até novas respostas da administração. Os trabalhadores querem o fim das desigualdades salariais e a revisão do caderno reivindicativo. Um ano depois de algumas batalhas vencidas, voltam à luta. Há muita discriminação salarial nesta imprensa. Temos pessoas a fazer o mesmo trabalho, com diferença de mais de 200, 150 anos entre eles. Isto não é justo. Se eu faço o mesmo trabalho que alguém ganha, muito mais que eu, tenho que ter pelo menos perto desse valor. E isto não acontece nesta imprensa. A gente não se preocupa com isso. Nós temos ordenados que divergem entre 100 a 200 euros em pessoas que fazem exatamente o mesmo trabalho. Portanto, estamos a falar de ordenados de 600, 800, 900 euros. Portanto, estes valores, estas defenças são inadmissíveis nestes ordenados. Gritam justiça pelo fim das diferenças entre trabalhadores durante uma hora. a cada turno de trabalho. Aquilo que os trabalhadores querem é aquilo que está reivindicado no caderno reivindicativo. Portanto, 50 euros de aumento para salários até 850 euros e 20 euros de aumento para salários superiores. Precisamente, estamos a falar de uma empresa onde existe grande discriminação salarial. Trabalhadores com as mesmas funções, com diferenças salariais na ordem dos 100 e 200 euros. Iniciou hoje uma luta que se vai continuar na próxima semana, uma hora por turno, até por tempo determinado, até que tem uma proposta que os sabedores aceitem um aumento de salário com digno. Ao primeiro dia, a adesão foi significativa de acordo com o sindicato. A paralisação parcial é para manter até nova resposta da administração da empresa, que, contactada pelo Porto Canal, não respondeu em tempo útil.